Salve, salve rapaziada, graças e paz a todos, tudo beleza com vocês? Aí rapaziada, juntei com a esposa, a filhota ali atrás, ó Dei uma vijada ali, peguei esses filhizinhos que vocês estão vendo aqui Tá, minhas outras filhas ali embaixo, mas a minha sobrinha, cunhado tá aqui pra trás Acabou que eu já agradeço pra ali, galera, nessa beirada aqui, ó Vamos fazer um cozidozinho aí, hoje eu saio de casa junto com a esposa e a família pra passar o dia, né? Aproveitar, né galera, quando a gente tá vivo, né? Aproveitar quando tem família e tudo, pra tá saindo um pouco, se divertindo um pouco Vamos ver se a gente pega um filhizinho aí pra comer, também tá levando pra casa aí, beleza? Graças aos pais a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês Que o seu Jesus conceda um dia abençoado a cada um de vocês, tá certo? O parceiro Alisson Pesco já tá pescando ali pra cima, mas meu cunhado ali também Tá rafiando, daqui a pouco ele aparece por aqui, aponta por aqui Tamo junto, galera, Deus abençoe, acompanhe nesse dia aí, maravilhoso Vai ser um dia de pescaria e também de cumilança, é nóis Subi rolando ele, ó Esse aqui tá bem rasinho, esse aqui A otavijada me deu dois, esse canto aqui Esse aqui a corda tá mais justinha, porque eu deixei bem Das três hijadas foi produtiva Olha que bagaço O barquinho top aí galera, ó Barquinho do parceiro aí, chupeta Salve salve, salve aí meu parceiro, aquele abraço Barquinho top, azulão aí O nome aqui na lateral, divino Lugazinho pra colocar a vela aqui Aqui atrás o lugar pra apoiar o motor Uma distância boa pro assento Velha barra da ponte aqui, ó Pra esse lado aqui o rio do... rio de pedra Encontro com o rio real Com o braço de mar Com o braço de florestal Agora pode entrar dentro da água Tem quantos são um negócio desse, pelo amor de Deus Olha pra isso Meu Deus do céu Olha pra outra aqui se escondendo Vem lá, vamos tomar banho Vamos lá, vamos tomar banho Bora, nada, vem Vem, nada 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 Vem Agora é esse Agora é o Agora é o Agora é esse Agora é o Agora é o Aí família Os queridinhos já aqui cozinhando O franguinho aqui terminando de assar Uma grelha gigantesca aí Show de bola É nóis A esposa já ali Prontinho As meninas Olha pra isso Uma imagem dessa sensacional Aproveitando o dia E a cobrir E a cobre Ouim questiona E a cobre E a cobre A cobre E a cobre o 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 sai rapaziada encerrando esse vídeo por aqui quero agradecer a todos vocês por ter assistido esse vídeo aí obrigado pela força aproveita deixa o seu like aí comenta aqui embaixo compartilha beleza galera aproveitando o dia aí com a esposa o cunhado aqui atrás as filhas e a sobrinha ali atrás temos agora a última vijada ajeitar o gererés aqui organizar as coisas e tá partindo pra casa a dia de menor tudo ali em cima o 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